Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Hunt Showdown, vamos jogar solo galera, com sobrevivente gratuito aqui, tá com nenhuma carta de habilidade e uns armamentos que eu não curto muito, mas o objetivo aqui é não tomar prejuízo e se der fazer lucro galera, vamos entrar aqui nessa casa ver se tem alguma coisa para a gente pegar, não tem nada, vamos pegar essa armadilha aqui, deixa eu ver aqui no mapa onde é que eu estou galera, estou perto de um ponto de extração hein, vamos botar aqui ela, vai que alguém pisa né, vamos em frente galera, para lá temos cachorros, esses cachorros são um problema grave chegamos aqui a uma região aí, maior eita, tem player tem player ali não pegou 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 Bem galera, agora a gente está naquela situação Que o player está me aguardando Parece que é um player solitário Toma Toma Vamos pirar esse caçador aqui galera Pirei ele Ele estava solitário que nem eu, isso que é interessante E ele está com a besta também Ele tacou fogo aqui galera, para me bloquear Tomou um tirambaço no meio da fuça E ele era o casaco preto, era lendário né Perdi muito tempo aqui Vamos ver se eu consigo pegar aqui a A coleta né galera, está bem ali Vamos na faca aqui ó Aqui ó, peguei Ó, coisa de evento aqui ó, pegar também Destruímos então um altar eu acho, será que que é isso aí Tem pistas para lá e para lá Eu já estou no lucro, mesmo que o meu personagem morra Ele já se auto pagou e já deu lucro Minha intenção é essa Minha intenção é essa Tem um imolador ali galera Vamos para cima dele E não, além dele tem uma colmeia, é uma combinação brutal ó Vamos matar esses aqui ó Ai caramba Já era matar logo aquela colmeia ali ó Matei a colmeia Agora vamos no imolador Pronto, limpamos aí a área Opa, player Player Cavalo 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 fez barulho e entregou Player na área Mataram a aranha Renovar aqui a munição galera Então a aranha já se foi Ainda tem aí o, acho que o carnicero Meu Deus, esses corpos vão voar galera Tá muito perto Ó, tiros mais ou menos próximos Zumbi e um totem ali pra gente Destruir, vamos embora Quebramos aqui um totem Quebramos aqui um totem É pra lá mesmo Mais um totem aqui Opa Opa Pode ser player É pra lá que estão as pistas Vamos em frente então Eu vou subir nessa torre aí galera antes As vezes tem sniper As vezes não ó Não é bem uma sniper mas É uma arma Que eu acho que eu prefiro Cadê esse aqui Peguei Tinha alguma coisa ali galera Era negócio de abelha Bomba de colmeia Vamos indo Vamos ver o que que é isso que tem aqui pra trás Tem uma coisa pra cá Tô chegando O que que é isso Ah Esse barco aqui ó Vamos nele Isso aqui é barco de Recarregar coisas Opa Tira de mim Até tiro perto Vamos rápido Vai dentro do mato Quando se joga solo galera Você tem que jogar desse jeito Que eu tô jogando aqui Ó Passos Tem gente andando na água Olha galera Tiros Tá tendo Olha ali Olha ali ó Passou um player bem ali Olha ali ó Um bruto Aqui é pato Vai entregar minha posição Então Um bruto Um bruto Pronto S целился Um bruto Um bruto Um bruto Um bruto Um bruto Vamos pra lá galera Vou pegar um pouco mais de dinheiro Prisão Nichols Droga acho que tem cachorro aqui né Tem Isso ai não é player Isso ai é monstro Vamos aqui ó Opa olha esse aqui Pegamos uma carta Visão do veneno Pronto temos aqui um Olha ai botaram uma armadilha Botaram uma armadilha bem em cima do bagulho Larapios em Eu acho que já da pra ir embora galera Vamos ver como é que ta a saída daqui Ta longe hein A minha melhor saída acho que essa daqui ó Ta mais longe das cagadas Então É pra trás Vamos fugir com vida Ó tem Tem totem pra gente pegar lá em cima Vamos subir Estão coletando tudo Aqui ó Aqui ó Altar náutico Quebrei o altar aqui E a minha fuga é pra cá galera E a minha fuga é pra cá galera E a minha fuga é pra cá galera Aqui acho que eu vou tomar muito dano Ai caramba quase gritou Ô praguinha Ô praguinha Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Tem muito ponto pra fazer essa sobreviver Vamo embora Só vamo Vamo embora Os patos aqui vão Os patos aqui vão Vamo aquela água Vamo embora 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 Mais um totem pra destruir aqui Mais um altar Vamo embora Vamo embora Vamo matar mais um ali ó Vamo matar mais um ali ó Vamo matar mais um ali ó Vamo embora Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo fugir Tiro não tá muito longe hein Os caras já pegaram vale recompensa Não posso mais perder tempo Não posso mais perder tempo Até agora Vamo fugir com vida pelo menos Matei um player Coletei um bando de coisa Fiz um monte de XP Um monte de coisa importante Vamo tentar sair vivo Pra manter o personagem E lucrar mais ainda né Tá aí galera Zona de extração Vinte e quatro Três, vinte e dois, vinte e um Muito obrigado aí Por ter acompanhado essa minha Sobrevivência aqui Jogando solo galera Hunt Showdown Um jogo aí Um jogo aí bem da hora Se você não entendeu O que é pra fazer aqui Vou ver se eu explico melhor Em um outro vídeo Mas basicamente A gente tem que encontrar Um monstro Pegar pistas do covil do monstro Chegar lá Matar o monstro Expurgar ele Coletar o loot dele E vir até um ponto desses De extração E ir embora vivo Do mapa Só que os outros jogadores Se matam Todo mundo se matando Que um quer roubar do outro Então É um jogo de PVE Com PVP FPS galera Bem difícil mesmo De se jogar E se morrer Você perde o personagem Vamos então só ver aqui O que que eu ganhei Cinquenta moedas E cem moedas Isso aqui que é importante Pra caramba Cheguei a doze mil e quinhentas moedas E o meu personagem Upou bastante Nível sete Quase nível oito Personagem Tá aí Abatemos um Caçador Matamos quatorze monstros Encontramos duas pistas Fizemos trinta e quatro pontos de evento E é isso galera Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui Tchau